E na entrevista especial de hoje vamos abordar um tema que sem dúvida é uma preocupação para milhares de pessoas, já que o índice de roubos de veículos tem aumentado muito nos últimos tempos. E para esclarecer os detalhes sobre esse assunto, a jornalista Sueli de Oliveira conversou com Erasmo Pereira. Confira! Como já anunciamos, a nossa entrevista especial de hoje aborda o tema seguro de veículos. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que um especialista na área. Está aqui comigo o Erasmo Pereira da Silva, que é diretor da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, diretor do Sindicato de Corretores de Seguros do Estado de Goiás e diretor do Clube de Corretores de Seguro do Estado de Goiás. Erasmo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo você aqui. É um prazer estar aqui com vocês num programa de repercussão muito bom. Você que vive essa situação no dia a dia, realmente o índice de roubos de veículos tem aumentado? Há dois, três anos atrás nós tínhamos em torno de 25 veículos roubados por dia. Hoje tem dia que chega a quase 50 veículos roubados por dia. A melhor forma da gente se prevenir pelas diversidades do dia a dia, do nosso patrimônio, que com muito suor nós conseguimos conquistá-lo, é se prevenindo. A prevenção é o seguro. O contrato de seguros é um produto intangível, que não dá para se pegar. Então é necessário você saber como contratar esse tipo de produto, porque na hora da necessidade é que nós vamos saber se fizemos ou não uma boa aquisição disso. Na área de seguros, o profissional legalmente reconhecido pela legislação brasileira é o corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, que é através de uma certificação através da SUSEP. Como ele deve proceder, Erasmo, nessa escolha? Como é que são os critérios que ele deve seguir para escolher esse corretor de seguros? Bom, primeiramente, olhar se ele é registrado na SUSEP, certo? Então ele entra no site da SUSEP e verifica se esse corretor está registrado. E uma coisa que eu falo que é fundamental, olhar se ele é sindicalizado, que é muito importante, porque você vai saber se ele assinou o código de ética que o sindicato tem para todo profissional, igual um advogado. Ele assina o código de ética junto à sua ordem. É possível economizar no preço do seguro sem influenciar na qualidade? Há a possibilidade de economizar no custo do seguro. São as características do condutor e o tipo de cobertura que você deseja. Se eu tenho um carro que eu rodo muito pouco nele e não viajo com o ex-carro. Uma assistência com 200 km me atende, diferente de uma assistência com quilometragem limitada. Isso é muito importante o cliente analisar a sua real necessidade, nunca se esquecendo que aquele patrimônio dele está em trânsito e ele pode causar prejuízos a terceiro. Muitas das vezes a cobertura de terceiro é tão importante quanto a do nosso patrimônio. Erasmo, outro ponto importante que você nos esclareça é que o condutor que estiver dirigindo embriagado e mesmo que ele tenha contratado um seguro, a seguradora se responsabiliza pelos danos? Você não pode infringir as leis de trânsito. No momento que você infringe as leis de trânsito, na condução do seu veículo, você está assumindo o risco. Se eu não posso dirigir em alta velocidade, estou dirigindo em alta velocidade. Eu estou assumindo o risco. A seguradora não se responsabiliza por isso. O semáforo está fechado e eu resolvo passar nele fechado. Eu estou assumindo o risco. Estou dirigindo em embriagado. A lei já é bem clara. Não pode dirigir. Não terá cobertura. Eu quero agradecer, Erasmo, a sua presença aqui. Muito obrigado. Foi bastante esclarecedora. Nos ajudou bastante. Muito obrigada e seja bem-vindo para uma nova oportunidade. Estarmos esclarecendo mais sobre outros seguros, mais detalhes. E o mercado dos seguros agradece vocês por dar essa abertura, para a gente podermos esclarecer e falarmos sobre um produto que a população compra. Nossa entrevista especial de hoje termina aqui e fica aí a dica de um profissional experiente na área de seguros. Música 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 Música